E temos um nome, Operation Collision Point, ou no nosso belo português, Operação Ponto de Colisão, esse é o nome da nossa quarta e última temporada do nono ano de conteúdo do Siege. Pra começar a semana de pré-painel de revelação, a Ubisoft já liberou o primeiro teaser da temporada confirmando o nome da operação como de costume, e liberando a data, que no caso o painel de revelação acontece nesse próximo domingo dia 17 às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Falando a respeito do teaser em si, a gente não consegue pescar muito do que pode acontecer com o Blackbeard, até porque pra quem tá perdido e não tá sabendo, nessa temporada não teremos um operador novo, e sim o segundo remaster do Siege com o Barba Negra. No início do ano a Ubisoft tinha vendido a ideia de que um remaster é algo mais sofisticado do que um simples retrabalho, então a gente pode esperar algo completamente novo e até por isso o escudo balístico aparece quebrado, porque realmente ele não vai ser mais utilizado agora. No entanto, seria muito legal se o Blackbeard continuasse nessa pegada. A gente não tem nenhum indício do que pode acontecer com o operador e qual gadget que ele vai receber, porém, se você observar a descrição do teaser, ele diz prepare-se para ir além, algo como avante, se prepare para avançar. Sem contar que a Mira na última HQ, ela tava solicitando o escudo balístico do Blackbeard para testes do novo gadget. Então na minha cabeça faz muito sentido o Blackbeard receber um novo tipo de escudão, porque isso mantém ainda na linha da identidade do operador, que é ter um escudo consigo, e também aproveita o hype do meta que a gente tá dos escudões atualmente. A única coisa que me chama atenção também é essa espécie de água no teaser, o que isso poderia ter de ligação com o Blackbeard? Parece aquele splash que o Selma do Ace libera quando explode, sabe? Será que o Blackbeard pode ter algo voltado à demolição também junto com o escudão? A única coisa curiosa seria a Ubisoft lançar isso agora, porque na Saison 4 já tá confirmado que teremos um nerf nos escudões, e logo nessa temporada, lançar um novo escudão? Não sei se isso daí poderia rolar, não sei se armas novas poderão chegar, se eles vão mexer no visual do Blackbeard ou coisa do tipo. Primeiro teaser geralmente nunca confirma nada demais pra gente, mas tá lá. Operation Collision Point sendo revelada domingão às 4 da tarde. Outra novidade que pode animar muita gente tá relacionada com o anti-cheat. Além dessa temporada nova trazer o cancelamento de partida 3.0 ao banir em cheaters, filtro com o IA pra moderação do chat de texto no PC, melhorias no matchmaking e sistema de reputação. Nessa última semana, 6 mil contas foram banidas em somente 3 dias. Sim, dentro de um período de 72 horas, 6 mil contas foram banidas. Pra vocês terem ideia, eu mesmo tinha parado de jogar no Dima 2 com 70 PC. Eu recebi tanto ponto de rollback que eu cheguei a parar no Dima 1 com 75 pontos. E de fato, como eu disse há alguns vídeos, eu tô pegando pouquíssimos cheaters nessa temporada e ainda assim eu tô recebendo ponto pra caramba. Ou seja, tem cheaters que eu tô enfrentando que eu nem tô identificando e eles tão sendo banidos ainda assim. Enquanto isso, é muito bom pra gente que joga frequentemente, é ruim pra uma galera azarada, porque quando essas ban waves muito grandes acontecem, muita gente inocente acaba tomando banho injusto. Como um amigo próximo que tomou um banho em uma conta simplesmente por ter um KD com média de kills acima da média. E muita gente tá reportando pra mim que isso tá acontecendo com eles também. Então esse é um tópico que a Ubisoft precisa se atentar o quanto antes, porque tem muito cheater, tem que banir rápido, mas tem que tomar cuidado também. Lembrando também que o Major de Montreal ainda vai tá rolando durante toda essa semana e além dos drops e dos predicts que te geram recompensas dentro do jogo, as skins de time estão com 20% de desconto até esse domingão também. Então corre e aproveita. Como sempre, vídeo mais curto só pra atualizar vocês das novidades. Quem quiser ficar por dentro das demais atualizações da Season 4, já tem um vídeo completinho resumindo tudo aqui no canal pra vocês. Por ora eu vou ficando por aqui, mas conforme mais novidades e teasers forem saindo, eu trago aqui no canal pra vocês. E claro, aquele salve gostoso pros nossos belos membros aqui do canal que não pode faltar. No geral, eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo. E até mais galera, fiquem com Deus. E até mais galera, fiquem com Deus.